Música Nesta aula estudaremos o dimensionamento do estado da superfície. Outro item que deve ser dimensionado em projetos que possuem maior rigor em suas dimensões e forma é o estado da superfície da peça. Então, dentro deste estado da superfície, nós temos uma simbologia que possui uma estrutura própria, que seria esta estrutura aqui, onde nós temos o valor da rugosidade em micrômetros, o método de fabricação da peça, o comprimento da amostra que foi levado em consideração para a medição dessa rugosidade, a direção da estria e o sobre metal para usinagem, também em micrômetro. Então, aqui nós temos um exemplo da cota, onde nós temos o valor da rugosidade, como foi feita a peça, a quantidade, a dimensão da amostra, a direção das estrias, da usinagem, e um sobre metal para usinagem, que muitas vezes é utilizado para o acabamento da peça. Para os símbolos de acabamento ou direção das estrias, nós encontramos os símbolos de estrias paralelas, perpendiculares, em forma de x, que é utilizado como se fosse uma recartilha, em forma variada, onde múltiplas direções são encontradas na estria, circular ou radial. Então, essa simbologia aqui, desta coluna, é a que será utilizada na estrutura da cota de estado de superfície. Além disso, no estado de superfície, nós também devemos informar a dimensão da rugosidade, que hoje é utilizada a classe de rugosidade N, que varia de N1 a N12, onde o desvio médio em micrômetros vai de 0,025 para N1 a 50 para N12. Então, essa é a forma como nós dimensionamos a rugosidade de uma superfície, utilizando uma nomenclatura própria, que vai de N1 a N12, que representa uma faixa específica de dimensionamento em micrômetro, que vai de 0,025 a 50 micrômetros. Neste elemento aqui, nós podemos visualizar diversas cotas de estado de superfície, onde nós estamos definindo a forma como ela será apresentada no final da peça, com que nível de rugosidade essa superfície vai ter. Nós temos aqui, então, diretamente na superfície da peça, a aplicação da cota, utilizando uma linha de referência para, neste caso aqui, onde nós temos duas superfícies que receberão a mesma forma de acabamento. Já neste outro caso aqui, nós temos também uma referência para essas duas superfícies, a taxa de rugosidade aqui, no caso, seria a N8. Só que aqui, o acabamento, a forma como obtemos esta superfície, é através do frezamento dessa peça aqui. Então, neste caso aqui, a rugosidade vai ter um nível um pouquinho mais alto. Vai ser possível sentir com o tato a rugosidade da peça. E nesta aula, vimos um pouco sobre a simbologia do estado da superfície, como é dado o dimensionamento, quais são os valores comuns para a rugosidade média e os símbolos utilizados para definir a direção da estria na superfície da peça.